O Festival Internacional de Cinema Queer celebra este ano a sua 19ª edição e para nos falar sobre isso temos os reputados pela programação Ana David e Cristiane Rodrigues. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos. Já vim para aqui, bem-vindos. Beijinhos a todos. Olha, 19ª edição, estamos quase a fazer 20 anos, não é? Quais são os destaques para este ano? Contem lá. Sei que são 76 filmes de 34 países, portanto é uma programação muito variada, como aliás já é habitual. O que é que gostariam de destacar? Nós começávamos pela abertura, pelo encerramento do festival. Vamos entrar com o Praia do Futuro, que é um filme brasileiro muito forte, que estreou o ano passado em competição na Berlinal, no Festival Internacional de Berlim. E vamos cá ter connosco o realizador, o Karim, que é de resto um nome muito importante do cinema queer, de quem já passámos filmes anteriores. E vamos ter também no encerramento o Eisenstein em Guanurato, que também estreou em Berlim, mas este ano, e retrata a história da permanência do Eisenstein, o realizador soviético, que nos anos 30 esteve no México para filmar um filme. E o Peter Greenway, o realizador britânico deste filme, decide contar o episódio da descobertura da sexualidade desse realizador aí no México. São esses os grandes destaques da abertura e do encerramento do festival deste ano. E depois durante os... são... é uma semana, não é? Mais de uma semana? Nove dias. Nove dias. Tem... ah, tu é, você é espanhol! Sou, sou da de Buifí. Ah, eu hablo um pouco de espanhol, mas... Olha que buifí, eu já dei outro café. De onde? De Santander. Santander. Catota. Deves ouvir isso várias vezes, não é? Muitas. E que mais filmes? Eu sei que, pronto, não podem... estão todos em competição, a maior parte, não é? São várias... este festival reúne várias categorias, várias competições, não é? São elas longa-metragem, documentário, curta-metragem, In My Shorts e Queer Heart. Eu ia-vos perguntar para quem ainda não sabe o que é isto de In My Shorts e o Queer Heart. O In My Shorts é a nossa competição de filmes da escola. Ah, ok. Tem realizadores que fazem, pronto, exercícios do último ano da cadeira de cinematografia ou no marco das escolas de cinema. E o Queer Heart é a secção onde estão os filmes, pronto, com narrativas mais experimentais ou mais fora. E este ano é uma secção que passa a ser competitiva, também é uma secção muito interessante com filmes. Qual? Esta é a solta, porque só este ano é que é uma competição, porque nos outros anos... Sim, este ano passou a ser competitiva. Temos cinco competições no total. É bom, é bom. Para haver muita oferta, não é isso? Também dar oportunidade ao pessoal que ainda está, se calhar, a estudar cinema e tudo, de já competir, é muito fixe. Claro, a casa do In My Shorts, que sendo, como o Cristian estava a dizer, sendo de curtas metragens de escola, são só europeias e temos aquilo que nós tentamos fazer, é fomentar a vinda destes realizadores jovens à Lisboa, que vão então fazer parte de uma Master Class, que é ministrada pelos júris desta competição e que vai tocar as áreas... Júris de gabarito, não é? Sim, neste caso temos o Pedro Fernandes Duarte, que é produtor português, a Cláudia Jardim, que é atriz no Teatro de Praga e também o terceiro irmão... O Diogo Costa Amarante. O Diogo Costa Amarante, um realizador que também já passávamos uma curta metragem anteriormente. E eles vão então focar nesta Master Class, que é aberta a todo o público em geral, não é só estudantes de cinema, mas a todo o público, que vai ter lugar no dia 25, às 7 da tarde. E vamos falar de produção, distribuição também um pouco, a representação e realização. Então, dar aqui uma ideia disto tudo para quem quiser aprender um pouco mais e também reforçar para quem já sabe, claro. Eu não sei, eu por acaso não sei muito bem, não sei se vou focar num assunto um bocado chato ou não. Há prémios? Com a competição. Qual que sim? A sério? Qual chão? Há um para cada competição. Ok. Querem falar sobre isso? Sim. É dinheirinho, não é? Sim, o mais forte é um equipamento. É informante de equipamento, porque para me fomentar é um trabalho seguinte, obviamente, no caso do realizador jovem ganhar. E depois temos o prémio de documentário, que é patrocinado pela RTP2, o prémio da longa-metragem, que são mil euros, se não me engano, sim. Três mil euros no caso do documentário. A curta-metragem são mil este ano, aumentamos para mil. E o novo prémio, o do Queer Art, que passou a ser competição este ano, é patrocinado pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. E como é que tem sido a participação portuguesa nestas edições? Tem vindo a aumentar? De filmes portugueses, dizes. Sim, de filmes portugueses, sim. Ou de realizadores portugueses? Sim. Tem sido estável desde os últimos anos. Temos apresentado longas-metragens e curtas-metragens, fora de competição, dentro de competição, sendo que este ano temos oito curtas em competição, em diferentes competições, nomeadamente no In My Short, temos três curtas-metragens portuguesas. Duas vêm da Faculdade de Belas Artes, que estamos a falar de Lisboa, e a outra vem da Escola Superior de Artes Cinema, de Almada. E depois temos também as curtas do António da Silva, que são um bocadinho mais explícitas, neste caso não estão em competição, e são uma representação do que é a sexualidade masculina em sítios públicos. e passam nas Hard Nights no primeiro sábado do festival. Boa. E eu sei que este ano, assim para terminar, sei que este ano também tem uma nova novidade. Uma nova novidade não, isto é o planar, não é? É uma novidade. Vai para o Porto, vai-se descentralizar um bocadinho o Curio Lisboa, e vão também para o Porto em outubro, verdade? Parabéns por... A seguir a Lisboa, fechamos aqui o festival, e a equipa segue toda para o Porto, e o festival lá é completamente diferente, outros filmes... Ah, muda completamente até a programação? Exatamente, não é uma extensão, é o Curio Porto 1. Isso é importante para as pessoas saberem, portanto quem for a Lisboa pode também e deve vir ao Porto, porque são dois festivais diferentes. E são aqui, vão ser 12 filmes em competição, e uma coisa muito interessante deste festival que estamos a criar este ano, é que tens os documentários e tens as longas motoras de ficção, todas no mesmo competição, portanto estamos a igualar, estamos a pôr em pé de igualdade os documentários e a ficção, e vamos ver quem é no final, quem é que ganha o melhor filme. Quem é que ganha, isso é giro, isso é uma boa ideia. Sei que os workshops são de entrada livre também, serão dados por realizadores como Mark Siegel e Gustavo Inagro, portanto, será no milénio, não é? Na sala Montepil, não faz mal, eles são sempre a mudar o nome da sala de qualquer maneira, é difícil de decorar. sala Montepil, do cinema São Jorge, dia 22 é o workshop do Mark Siegel, que vai falar sobre o estado atual do cinema queer, é um pouquinho mais teórico, é de entrada do livro também, e depois na quinta-feira, dia 25, se não me engano, o Gustavo Inagro, realizador brasileiro, vai falar sobre o cinema dele explícito, sobre... Sobre os limites da... não é? Os limites da nudez e do explícito, vai, e ele próprio se situar. E sobre a ciência pode ser explícito, sim, ser visual. Exato. Acho que vai ser muito interessante. Até mesmo com o som, não é? Exato, há várias formas. Ou sugestões, dando sugestões, não é, não é preciso ser explícito, isso é muito fixe. Verdade. Bom, e para recordar, o festival decorre de 18 a 26 de setembro, no cinema São Jorge, portanto, os bilhetes estão à venda. Quem quiser saber mais, Facebook ou página de... QueerLisboa.pt ou Facebook, barra Q, Lisboa, Instagram, Twitter, estamos em todo lado. Olha, portanto, muitos parabéns, sei que este festival tem assim uma dimensão incrível e sei que os realizadores, eles próprios, querem e dizem que querem muito participar, portanto, nem sequer precisam de andar muito atrás, não é? Eu imagino. E pronto, espero que corra tudo muito bem. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Boa sorte no Porto. Sim, boa sorte por esta primeira missão no Porto. Boa sorte. Obrigada. Obrigado. Cheguem-nos.